Olá! Seja bem-vindo a mais um Papo de Boteco, hoje aqui no Franky J, comendo chips. Chips, não é? Tomando a nossa cerveja de sempre. Bebendinho! Tomou bebendinho, hein? Não tomou bebendinho? Viu, mas a gente viu daqui a sorocada. Nada de ficar forva. Forva bebendo cerveja que não dá certo. Por quê, por quê? E nem ficar nada em lugar nenhum, né? Será? Será? E que forfé é esse? Então, e aí? E aí que a gente vai falar das coisas de Sorocaba. Por isso que a gente tá falando desse jeito? Você sorocabana em casa fala desse jeito? Eu adoro! Eu acho que Sorocaba tem uma cultura específica, algumas palavras que as pessoas falam. Ah, tem. Sorocaba é especial, gente. Vamos combinar? Tem coisas que só em Sorocaba que acontecem, né? Tem coisas que só você faz falar nossa cidade, seu caipora, quem vem nós aqui. E pra falar sobre Sorocaba, a gente trouxe um convidado muito especial, que é a pessoa que mais sabe dos costumes aqui da cidade. Não saia daí, o Papo de Boteca está só começando. Papo de Boteca está no ar falando sobre as Sorocosas hoje. Ai, eu amo essa cidade, amo você e Sorocaba. Eu também, sou Sorocabana nata. E amo Sorocosas, tantas coisas, né? Quem mais poderia falar sobre... O povo mais rico que é o Sorocabana, né? E quem mais poderia falar sobre as coisas de Sorocaba? Ai, eu sou fã, gente. Eu sou fã. Fã. Estamos recebendo o Marvadão. 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 Saúde. É assim mesmo que é muito chamar de Marvadão, Malvadão. Não, Marvadão não morna. Não morna. Não dá liga no negócio. Quando que você começou a observar os costumes da cidade e colocar isso na imprensa? Como é que foi essa história? Na verdade, desde quando eu vim pra cá de Santa Catarina, há um século e meio... Não, não é Sorocaba. Não, eu sou catarinense, tenho tradição gaúcha dos meus pais, mas tem tudo a ver porque... O jeito de Santa Catarina, o interior de Santa Catarina, muita coisa tinha a ver com Sorocaba. Acho que talvez pra tradição dos tropeiros, uma certa influência gaúcha que... Tem uma semelhança ainda. Tem uma semelhança, não do litoral, que é mais caissária, diferente, né? Mas o interior puxa mais pra campana gaúcha, puxa mais pro jeito gaúcha de ser. Porque em alguns lugares, quando a gente viaja, as pessoas perguntam... Você é gaúcha, não perguntei. Que é pousar. Você já pousou na casa de alguém? Você pousou? Ornou pousar lá? Não é de fazer pose, é de pernoitar. Sim, é pousar. É do pouso gaúcho. A menina fala, vou pousar na casa da minha amiga. Não vai pousar coisa nenhuma. Sim, tem uma ligação de pousar, mas é pousar. Mas o pousar aí é uma alvaraca. Sabe, que tem uma ligação realmente do povo gaúcho pra cá. Tem até músicas que falam do sul pra Sorocaba, né? Do Rio Grande do Sul pra Sorocaba. Você tá sabendo agora do sol, gente. Você tá sabendo tudo agora. É sobre o sul, é sobre o Sorocaba. Mas que tem uma ligação, sim. O Sorocaba era portal do sul, vamos dizer assim, pela feia dos tropeiros, pela facilidade de locomoção. Então, foi um transporte de tropeiros e com as mulas, na broaca das mulas. E também muita informação, muito jeito, muita troca de custo. E a gente subiu em cima da mula e pegou o jeitão. E pegou o jeitão. E pegou o jeitão. E pegou o jeitão. É por isso que as pessoas falam breque, Mise Frey, porque breque é... Ah, não sei quem brecou na minha frente. É, vai falar assim, breque de burro, breque de burro. Como é, imbicou na minha frente, brecou na minha frente. Passeando em algum lugar, você encontra alguém e fala, tá passeandinho, tá... Não, eu tô em casa, deitado no sofá. Não, o Sorocaba não tem muita coisa assim, oi, tudo bem? Tudo bom? Pronto. Oi, tudo bem? Tudo bom? Firme, firme. Firmeza. O R, ele é mais puxado, oi, porque falam do leite, quente também. Não, é o costume do gaúcho, ele fala todas as palavras pronunciando até a última cílula. A vogal, enfim, ela é pronunciada de verdade. Verdade. Por isso que fala, leite quente dá dor de dente. Dente. Então, mas o gaúcho, normalmente, ele pronuncia bem as palavras, a forma não, a forma meio espichada. Não, ele pariu, ele fala dor de dente. Dor de dente. Aqui nós falamos dor de dente. Sim, mas vi semelhanças também pela tradição de Sorocaba, porque sorocabanos fundaram o Paschukum da cidade. O povo de Sorocaba, o senhor acha que são pessoas acolhedoras, são pessoas fichadas? Eu adoro o povo de Sorocaba, até pela sua forma ranzinza, rabugenta de ser. Nós temos influência caipira, que é a cisma do caipira, meio cismado, cabreiro. É cabreiro. Nós temos também esse mau humor do espanhol, que tem grande influência aqui. Sim, também. E temos essa paixor, essa coisa do gaúcho, um pouco espichada, de contar vantagens, um pouco papudo. Papudo. Então, nós somos meio retraídos até um certo momento. Depois de um certo momento, a gente se torna... Quando pegou confiança, a gente se tornou. Uma cultura de imagem, de Sorocaba, eu acho isso, das pessoas gostarem da imagem, de contar para o outro que elas têm, de aparecer. Eu acho que tem... Eu gosto de dizer se aparecer. Olha só, a cidade cresceu muito nos últimos anos e a gente continua vendo as mesmas pessoas. Então, o que que isso é? Porque, assim, a cidade é fechada para novas pessoas ou as pessoas demoram para se adaptar aqui? A gente vê as mesmas pessoas nos eventos... Como que o senhor foi recebido aqui em Sorocaba? Ah, eu fui recebido muito bem. É melhor que tem. Primeiro é que a gente sente uma identidade cultural. Não sei. Porque eu também tenho um jeito, assim, livre de ser. de uma forma, capta logo. Porque a primeira maneira de você se dar bem em um lugar, em uma cidade, é você ficar bem com a cultura da cidade. Então, você começa a ver o que se faz, o que não se faz, uso e costume, gosto e tal. O senhor já foi mais ou menos um sorocabano desconfiado no início, depois já começou a conhecer, já abriu, já virou amigo, já chamou. Mas eu trouxe na minha bagagem, na minha broca, né? A broca, muitos usos e costumes do sul, por causa dos meus pais, né? Que tem a ver com a nossa identidade em Sorocaba. Enquanto a identidade aqui, Sorocaba é, antes de tudo, um simples. O Sorocaba não se dá bem com etiqueta, com protocolo. Aristocracia. Não tem uma aristocracia. Não tem uma aristocracia rural. Sempre que o Sorocaba quer fazer uma coisa muito chique, ele se borra, né? É verdade. Ele se perde, porque nós não temos tradição de mandar filho pra estudar na França, na país, não tem essa tradição. Não, etiqueta a mesa, etiqueta... Quer dizer, a gente quebra protocolo direto em tudo. Mas é impressionante como o Sorocaba não se espalha pelo mundo, gente. Onde você viaja, você encontra um Sorocaba. É verdade. Eu encontrei agora, na Holanda, um pessoal, André, um abraço pro André. Ele encontrou a gente, ah, vocês são do Sorocaba. Ah, vamos tirar foto. E aí, forte, firme, tudo. Firmeza, firmeza. Firmeza, firmeza. Pois eu encontrei uma vez, na Alemanha, na Floresta Negra, num restaurante lá, uma Sorocaba. Ah, não. Eu acho Sorocaba... Sorocaba é uma praga. Eu amo todos os Sorocaba. Vocês são pragas. Quando você acha que você vai ficar sozinho, você olha, ah, fulana. Deixa eu explicar uma coisa. Chega aqui, chegado. Chega aí, chegado. Seu Sorocabano é desconfiado, ele tem essa coisa meio... Mas se ele fosse uma cidade antipática, que não gostava de estrangeiros, que não gostava de pessoas de fora, não teríamos tantas influências aqui. Espanhóis, italianos. Exatamente. O Sorocaba é fofoqueiro? Não, não. O Sorocaba tem um pouquinho de gaúcho. Quem coloca a carapuça em casa, às vezes, são Sorocabano, não. Tem um pouquinho de gaúcho que ele chega na conversa meio cercando o Lourenço. Ele chega... Sim, pelas beiradas. Ele não chega... Ele chega... Não chega chegando. Ele não chega chegando. Ele fica sondando todo o terreno como um cavalo... Zoiano. Um cavalo meio sujo, um cavalo meio chucro ainda. Qual foi o fato de Sorocaba que mais gerou... Uma polêmica. Uma polêmica, sei lá. Sorocaba já foi conhecida mundialmente por várias coisas, né? Qual será que foi o fato que vocês... Eu não sei. Historicamente, acho que foi o tiro que pretensamente você deu aqui no Getúlio Vargas. Criou-se uma lenda, na verdade, em que Sorocaba ficou atrasado na história, não conseguia um monte de benefícios dos governos, porque aqui... Quase achou que um tiro... Porque se atirou em Getúlio aqui, que era um presidente querido. Sim. E porque aqui era Moscou brasileiro. Tinha muito líder sindical, muita história... É uma cidade operária. O Partido Comunista elegeu 12, 13 vereadores em 47, se não me engano. É que Sorocaba, ela está cheia de manchetes, né? Incrível que quando acontece alguma coisa, aparece Sorocaba na manchete. Sorocaba teve isso. Primeiro não teve uma aristocracia rural, do ouro, do açúcar, do café. Não teve essa riqueza aqui. Uma cidade mais industrial. Uma cidade operária, uma cidade tropeira. Metalúrgica. Não tinha muito charme, vamos dizer assim, charme cosmopolita, essa coisa. Então, talvez por isso tenha ficado um pouco para trás. Demorou para a cidade se expandir. Mas lá sempre foi uma cidade progressista, ao contrário de muitas outras. A história do beijo na praça. Eita! Essa história virou uma lenda. É uma lenda, né? Uma lenda. Uma lenda urbana de Sorocaba. Porque passou assim como um ícone, como um movimento de resistência, né? Mas aconteceu mesmo. Revolucionário. Aconteceu de verdade. Aconteceu. Foi um mal entendido entre os juízes. Hoje vocês vejam em Sorocaba que está tudo liberado. Foi um mal entendido rapidamente desse feito, mas a lenda ficou. Porque houve um movimento. Até hoje você fala. Não dá para se falar em Sorocaba. Na parte do folclore. Sempre falava Noito Beijo. Sempre falava de Alzira Sucuri. Alzira, né? Sempre falava de Alzira Sucuri. Correia. Aliás, eu imito Alzira Sucuri. Alguns tipos populares eu imito porque é incrível. Sorocaba, ao mesmo tempo que ele cultua capitães de indústria. Gosta de puxa saco de falar o bem. Ele puxa saco de quem é bem de vida. Ou então fala mal. Não, aquilo lá é droga, é droga, é contrabando. Se tem dinheiro é traficante. Ou então ele consaga tipos populares que eu acho uma coisa maravilhosa. Ele gosta de tipos de rua. Principalmente quando o nosso centro era centro. Hoje o centro... Alzira andava pelo centro ali. O centro sempre foi um ponto de muitos tipos populares que circundavam por ali. Então hoje eles estão meio espalhados. Inclusive eu não tenho o hábito de se dizer assim, eu vou para a cidade, que é quando eu vou para o centro da cidade. Eu vou para a cidade. É verdade. Mas eu vou para a cidade. Eu vou descer para a cidade. É, eu vou descer para a cidade. Eu vou descer para a cidade. Até hoje se fala. Por quê? Porque a cidade, o núcleo histórico da cidade é o centro. É o centro. Então, aliás, todo mundo ainda quer passar pelo centro. Por isso o nosso trânsito... É gostoso passar pelo centro. O nosso trânsito é... Eu gosto do cheiro do centro. Porque o meu escritório é do centro. E as figuras do centro e do Sorocaba. Ai gente, que delícia. Eu gosto de ir no mercado municipal. Eu gosto de ver as pessoas nas calçadas estreitas. Olha, só de passar... Dia de chuva não conseguindo passar. Só de passar no Sorocaba Clube ali, antigo Sorocaba Clube. É tão gostoso, gente. Então, o centro está, vamos dizer assim, bastante decadente quanto ao uso. Sobretudo da noite e tal. Mas o centro tem uma... As pessoas não se arrumam para ir no centro. Elas são como elas são. É uma coluna social espontânea. Gente, como ela é! Onde você vê a realidade da gente. O nosso tempo já era. É tão gostoso falar. Ah, que pena. Que pena. Obrigado por ter vindo. Que isso. Eu adorei. Acho que a gente vai ter que ter mais uns oito programas sobre o Sorocaba. Você, Sorocaba, que gostou de falar de Sorocaba, peça aí na nossa página no Facebook e no Papo de Boteco, pra gente falar um pouquinho mais sobre os sorocosos aqui com o Marbadão. E no próximo bloco, as perguntas que a produção preparou pra gente aqui nas bolachas. Não saia daí. Música Quando eu fiquei sabendo, quase levei o choque De um tipo de batata que tá dando hipop É servida num cone E mata minha fome Que batata gostosa É a batatop O ponte da batata frita Batatop É diferente e sai da rotina Batatop Pra comer muito e gastar pouco Eu dou esse toque Batatop.com.br Bateu a fome Batatop Estamos de volta com o Papo de Boteco Hoje aqui no Frank&J eu estou comendo batatas tipo... Gostosa, super sequinha Não, batata é batatop aqui no Frank&J não tem problema Mas aqui pode Mas aqui pode E a gente tá falando das sorocoisas, castela, a pergunta... Vamos castelar nessas perguntas de hoje Você errou, é? Ché 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 Deixar acabando Vamos lá Você chama Dom Aguirre de marginal? Ótima E aí? E aí? Bem É uma marginal Marginal que mageia O que faz a margem do Rio O que faz a margem do Rio Não tem nada a ver com uma coisa marginal, de bandido, nem nada Nada a ver, gente Logicamente marginal do Rio Mas houve uma polêmica recente da gente aí Marginal Pinheiros, Marginal Sim, São Paulo, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê Eu acho que é esse tipo de coisa que... Vamos pensar em outras coisas, né? Tem mais coisa que vamos pensar... Marginal é não E coisa de gente que não sabe o que a palavra é dignita O que significa marginal, né? Tem um dicionário chamado Aurelio Melhor ainda, vai no Google ou três paletas É, Google, mais rápido Eu vou no dicionário Eu vou no dicionário Vamos no Google Não, mas eu acho assim Marginal Por que? Marginal Não há diferença alguma Não há nem... Não acho que há problema Acho que a gente tem que pensar em coisas mais importantes, né? Pra nossa cidade Melhorar em outros aspectos Preocupar com outras coisas Né? Essas aí são coisas bacanas, né? Não são coisas chatas O que que é isso aí? Se é o Marginal do Aguirre, Marginal do Aguirre E hoje eu pego ela Vai Vai Você, eu? Vai você O que você acha... Nossa O que você acha da polêmica da placa do Senhor Jesus? Nossa Hoje é forte, hein? A produção hoje está A produção hoje que é trecho Show Tá má Tá má O que que você acha? O que eu acho? Eu acho que não deveria ter polêmica alguma Deixa a placa lá, gente Tá lá Se for pra tirar a placa porque ela é feia, né? É, só por estética ali, né? Mas assim, a plaga... Sorocaba é uma cidade cristã As pessoas têm essa... É... Essa religiosidade Essa religiosidade Mais de 90% da cidade é cristã, é religiosa E mesmo as religiões que não são cristãs Elas valorizam a figura de Jesus Cristo Sim Então assim, não tem motivo nenhum pra... Jesus é um tudo, né? Sabe, não há ofensa em falar que é lá Ok, mas deixa... A cidade tem outros símbolos religiosos também Por que não a placa? Ah, se você vai sair em salto que tem a santa, né? Então... E aí, como é que vai tirar a santa? No Rio de Janeiro tem o Cristo vencedor O Cristo vencedor Como é que faz? Deixa a plaquinha lá Ah, deixa a plaquinha Ela é amarelinha Ninguém lhe vê ela direito Tem gente que nem nota, né? Nem vê Rafa, vai ver coisas... Procurar... É... Coisas mais importantes pra fazer É... Coisas mais importantes pra você resolver Então vamos lá Nossa, mas hoje a produção caprichou nas perguntas, né? O que orna com você? Orna! Não é or... Orna! É orna! Bom... Sempre pergunto... Ornô? 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 Quer dizer, não tem muito o que falar, né? Realmente... Ornô? Ah, pra mim o que... Orna... Ornô? É estar com os meus amigos... Que gostoso, né? Orna estar feliz... Orna ter cerveja aqui no copo... Não... Mas é o que eu falo, é uma palavra realmente que te fala aqui em Sorocaba, né? Que te usa bastante, tem muita gente que fala E ornô? Isso aqui tá ornando, né? Virou até... Virou uma palavra normal e que... Não tem orgulho, acho, né? Uma coisa que o povo não fala assim... Fala, normalmente... É, exatamente Sorocaba... Sorocaba... Orná... Você acha o que orna? O que que orna com você? Orna... O que que orna comigo? Hum... Ah, eu acho que é alegria, felicidade, festa... Né? Eu acho que é o que combina aqui... O que orna com você, Alê? O que orna comigo? Ah... Isso aí, gente... Viagem! Ah... Lógico, né? É viagem! E vocês, de casa, o que orna com vocês? Eu acho que orna... Eu acho que orna a gente tomar uma cervejinha... É? Orna? Tá selando na cerveja? Vamos lá! Comer uma batatinha, ó! É! Obrigado pela sua audiência, até a próxima semana! Obrigada, gente! Tchau! 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 Tchau!